Me larga Não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver Vagabra, vampira, o velho esquema desmorona dessa vez pra valer Tarada, misquinha, pensa que a dona eu lhe pergunto quem me conta qual é A toa, na dia, começa uma outra história que na luz desse dia dê Na boa, na minha, eu vou viver dez, eu vou viver cem Eu vou viver mil, eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia dê Eu vou viver sem você 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 Obrigado.